Música 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15 Quem achou de caméia? Amém! Glória a Deus! Leia comigo, diz assim as escrituras, ora O homem natural não aceca as coisas do Espírito de Deus Porque para ele, são loucura e não pode entendê-las Porque elas se disseram espiritualmente Mas o que é espiritual, disser de bem? Tudo Disser de bem? Tudo Enquanto ele por ninguém é? Discernido Pode sentar? Nós estamos construindo algo aqui Baseado na carta à igreja de Éfeso Ao Depédios Onde o apóstolo Paulo, ele afirma Que todas as nossas bênçãos já estão em um lugar Ele diz que todas as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais Efésios 1, 3 Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Qual o abençoou com todas as bênçãos espirituais Nas regiões celestiais Todas as bênçãos Todas as suas bênçãos E todas as minhas bênçãos O apóstolo Paulo, ele afirma Que já está em um lugar E esse lugar ele chama as regiões celestiais Na outra peça-feira Nós falamos sobre O encontro de Jesus com Nicodemus Que era um Senhor de idade Um Senhor que dominava as escrituras No Antigo Testamento Um Senhor que dominava a lei Daquela época E ele confronta esse homem Dizendo pra ele Que a única maneira dele ver o reino de Deus E dele entrar no reino de Deus Seria ele nascer de novo Nascer da água e do Espírito E aí ele faz algumas comparações Ele fala Você sendo mestre não entende São alguns paralelos Que Jesus trata No capítulo 3 de João E ele faz alguns paralelos Do tipo Você é mestre e não entende O que ele está querendo dizer com isso? Você que é tão inteligente Você que sabe tanta coisa Você que tem tanta informação Não entende Porque o entendimento segundo Deus É diferente de entendimento Segundo inteligência Segundo intelecto Segundo sabedoria humana O conhecimento de Deus Ele não se revela De maneira intelectual Não dá pra estudar Deus A única maneira de você conhecer Deus É você ser espiritual Você vai ser de novo Morrer pra essa natureza humana Morrer pra essa natureza carnal Morrer pra essa natureza Ter renda E aceitar Passar por um processo Através de dois filhos do santo Pelo batismo De nascer de novo A partir de um reino Eu até fiz uma brincadeira aqui Falando que quem mora no Japão Não necessariamente é japonês Pra ser japonês Tem que ter nascido no Japão Sim ou não Se eu sair daqui do Brasil E for morar no Japão Eu me torno japonês Por isso? A conversa é um milagre Meu olho começa a puxar Meu Deus Meu cabelo ficar lindo Aleluia E essa loucura, né? Não Não é me mudando pro Japão Que eu me torno japonês Pra ser japonês Eu tenho que nascer pro Japão O reino de Deus É semelhante a essa situação Você frequentar o reino de Deus Não te torna parte desse reino Pra você ser do reino de Deus Você tem que nascer pro reino de Deus Não dá Pra se mudar Para o reino de Deus E porque eu me mudei pra esse reino Eu me tornar parte dele Não Jesus disse Pra você entrar no reino Você tem que nascer da água e do Espírito Você tem que nascer A partir desse lugar Se você nascer A partir desse lugar Você se torna cidadão desse lugar Você tem que morar no céu Amém Só pergunta pra outro É pouco Se você tem pouco por aí, né? A preocupação é Quem quer o carro do ano? Traga o seu marido de volta E perdia Outro dia é muito Lá em sete horas A igreja ia bombar, né? É nascer a partir dele Por que eu tô falando tudo isso? Porque se a minha bênção Está no lugar Eu preciso ter acesso a esse lugar Pra ter a minha bênção Sim ou não? Se eu disser pra você agora Meu querido Eu abri pra você uma conta No banco Y E depositei lá 500 mil Amém Chefe na boca Recebe logo, né? Dizer isso pra você É uma notícia que Uau! Só que A única maneira De você ter acesso A essa conta É você morrer hoje Eu retiro meu amém O que Deus está dizendo pra nós É semelhante a isso Mas Nessa carreira Que o apóstolo Paulo chama assim O apóstolo Paulo chama A vida com Deus de carreira Cumprir a carreira Guardeir a fé Combater o bom combate Essa carreira Do momento em que você Começa a caminhar com Jesus Até o dia Que ele virá te buscar Essa carreira Ela é tomada De muita dificuldade Alguma dificuldade Ele mesmo põe Tá? Se você não sabe disso Eu preciso te avisar Tem dificuldade Que é Deus Que coloca na nossa vida Por quê? Várias razões Ou pra mudar O seu caráter Ou pra perfeiçoar Sua fé Por ele Muitos Ele pode colocar Dificuldades No teu caminho A japonisa Michelle Hoje Estava falando comigo Sobre a aventura Que ela fez de Jó Que o diabo Estava andando na terra Passando no meio Do filho dos homens E ele não tinha percebido Jó Quem fez o diabo Perceber Jó Foi Deus Até brinquei com ela Falei Deus pintou o alvo Dos peitos de Jó Aí diabo Porque Deus tinha notado Jó Deus tinha notado Jó E aí Deus falou Aquelas dificuldades todas Por quê? Porque mesmo tendo Uma vida religiosa Jó não conhecia Deus A religião A religião tornou Jó Um homem justo Um homem íntegro E é possível Uma mulher que se desviava do mal A religião pode fazer isso com você Só que Deus não te chamou Para ser religioso Deus te chamou Para ser filho Quantos querem ser filho Quantos querem ser filho E aí no final Jó diz assim Uau Eu te conhecia Te ouvi falar Ou seja Eu falei Eu estava muito Escutava a pregação Sobre você Mas agora Os meus olhos Te veem E a dificuldade fez isso Então durante O meu amor Dificuldades Deus coloca E as outras Pastor As outras Foi você Que colocou Eu coloquei Colocou Esse sócio Foi Deus Que disse Deus O trabalho E o emprego Que você dá Foi Deus Mesmo Quando você Aqui eu sei Isso não acontece Faz uma foto Quando acontece Quando um funcionário Põe um arrestado Falso Foi Deus Que assinou O arrestado Ai Deus Me abençoou Eu consegui um médico Que me deu sete dias Foi Deus Quando você Fala para o seu filho Não vale nada Não presta Tu está profetizando Não vai tomar você Safraga Com essa criança Se desgraçado Ou se demoniado É Deus Não é você Que está liberando Tudo isso Ai depois O cara Deus Deus Não sei O que eu fiz De errado Meu filho Desobediente Submisso Rebelo Viciado Você profetizou O que Você deu o que Para ele Então fez dificuldades Ter Deus Mas tem dificuldades Ter Deus Amém irmão Amém Estava tão desesperado Para ter alguém Que casei com o primeiro Agora dura Deixa Deus Tratar o primeiro Não Eu vou guardar Ele para outro Porque eu não tinha Direção de Deus Não tinha Agora Deus Entrou na direção Você vai esperar Ele pegar A madeira Torta E acertar Tem dificuldade Entendeu? Sem dificuldade Somos nós mesmo Por que Pastor Você está falando isso Por causa da Carnalidade Que nos oferece Alcançar a bênção Existe uma diferença E eu falei isso A última vez Entre você ser humano É você ser carnal O que é ser humano? Ser humano É se irar Se irar É humano Jesus reconheceu Essa humanidade Ele disse Irai Por isso E o que é ser carnal? Fazer daí Um pecado Mas não Então seja humano Mas não seja Carnal Tenha os sentimentos Mas administre-os Eu tenho raiva Mas eu conheço a raiva E quem deve Porque a Bíblia diz Que nós devemos amar Os nossos inimigos E quer saber Que os que nos perseguem Esse é o mandamento De Jesus Amém, irmão? Esse é o mandamento Então eu posso Ficar triste Eu não posso Ficar depressivo Foi porque me fez tão mal Me abandonou Me traiu Ah, porque Algumas são da vida Mas me dizer que até hoje Você está só fazendo Que aquela tua pai Deve ser da mulher criança Não esqueça Que ela pega É assim? Tinha oito anos Passou aquela pedra Tu lembra da pedra? Não Irmãos A vida Entre O alfa E o ômega É feita de pedras Às vezes é meu patrão Às vezes é meu líder Às vezes é meu marido Às vezes é minha esposa Às vezes é meus filhos Às vezes é a falta de alguma coisa Às vezes é o próprio pé Ah, aquilo tropeça em si mesmo Falando que não devia Ah, eu falei bestia Você devia ter falado isso Acontece ou não acontece? Tropeçou o próprio pé Ou na língua Ai, graças a Deus Já era Hã? Mas tudo isso são meios Ele é o começo E o? Amém, irmãos? Então, você pode ser humano Você não pode ser? Hã? Ah, não Você pode ser humano O que você não pode ser é? Então, você pode ser todos os sentimentos E emoções humanas O que você não pode É tornar a tua humanidade Uma vida de carnalidade Por que, pastor? Eu vou queimar o inferno? Não, porque se você é carnal Você não é espiritual E se você não é espiritual Você não acessa um lugar Que é espiritual A única maneira De acessar O lugar Chamado Região celestial É ser espiritual Não tem como eu acessar O lugar onde estão as minhas mesas Se eu não sou Não tenho corpo para isso Eu tenho que ter um corpo Para entrar nesse lugar E esse corpo É um corpo espiritual Por isso que ele fala Que de glória e glória Ele se transformar Na mesma imagem do seu filho Que é o Jesus Cristo Que é o Espírito Santo Você tem que se deixar Transformar De alguém natural Para alguém ex Espiritual E isso é um processo que Ou você Deixa Deus fazer Ou você tenta atrapalhar E Ele vai fazer assim mesmo Eu vou repetir Ou você deixa Deus fazer Transformar você De uma natureza Carnal Humana Natural Para espiritual Ou Ele vai fazer assim mesmo Então qual é a diferença Pastor? A diferença é que Quando você Deixa Ele fazer Por exemplo Ele fala para você Perdoa Ai, não consigo Ai, não dá Ai, não dá Ah, não posso Ah Um ano Dois anos Três anos Quatro anos Cinco anos Seis anos Só que Ele é Pai Quem é o Pai? Que Pai que perdeu o filho? Tu acha que Deus vai te perder? Não Então para não te perder O que Ele vai fazer? Ele vai te dar uma lição Sobre perdão Ah, você não vai perdoar não Eu estou mandando Eu já falei O Espírito Pregador Já tacaram o óleo Na tua cabeça Azeite Já fizeram tudo Profetizaram Marcharam Pegaram a tua mão E rodaram o poder Não funcionou? Não? Então vai ser do meu jeito agora Aí como é que Ele faz? Ele tem Ele Ele Movimenta Beleza, a palavra errada agora Ele movimenta De uma maneira Que você Magoie Alguém Numa profundidade É tão grande Que você se torna Independente Do perdão Dessa pessoa E aí você fica Correndo atrás Desse perdão Perdoa Não Desculpa Fulano Como foi? Desculpa Mas é importante para mim Perdoa Você está aí? Pô Foi sair assim, cara Desculpa Faz um favor Não fala mais comigo É você ver aquilo Aí você começa a sentir em você O que é não ser perdoado Aí você olha para trás e fala assim Quer saber? Isso dói Isso dói E aí você começa a ver Por essa perspectiva E você começa a perdoar o outro Porque você percebe Que você não é tão perfeito assim Aí Deus fala Cresceu Então tem duas maneiras Ou você Simplesmente obedece Você escutou mesmo Para dar para você perdoar? Faz o seguinte Sai daqui hoje E manda uma mensagem Para essa pessoa Liga para ela Rápido Porque amanhã de manhã Você pode acordar Com uma outra situação Onde você precisa Desse perdão Que a pessoa Irmãos Eu estou falando Que Deus Fecha o coração mesmo Não é a pessoa Que não quer perdoar Ela chora Dizendo Não consigo te perdoar Ela manda mensagem Doe ainda Está doendo O que você fez Aí você fica E aí você entende A força Do que é Perdoar alguém Para você Quando você fizer Que ela reza No Pai Nosa Porque se a gente Ora e não vive É uma reza Estou repetindo O ritual Perdoa como eu Tenho perdoado Cheio de mágoa No coração Religioso Carnal Porque o espiritual Ele te serve Tudo E por ninguém É discernido Olha o tremendo Ele anda em um nível Diferente do natural É E é E é o que Deus Você tem que fazer Conosco Amém irmãos Amém Tirar você De um nível natural E levar você Para um nível espiritual E você passa A ter a visão De Deus Sobre todas as coisas A perspectiva De Deus Sobre todas as coisas Alguém comigo Só vive Primeiro Coríntio Capítulo 3 Homem natural Versus homem espiritual Amém queridos? Você vai ser aqui Espiritual hoje Amém? Amém Ser espiritual Não necessariamente É alguém que Vive falando em línguas Tá? Nossa Aquela pessoa É espiritual Vê anjo Fale em línguas Tem muito carnudo Assim Tá irmão? Estou caminhando aí Há 23 anos Mais ou menos Há 25 anos Que eu estou caminhando No evangelho Já vim junto Que você possa imaginar Nessa vida E tem muitos Supostamente Espirituais Que dão Só pensar As madrugadas Deis Primeiro Coríntio Capítulo 3 Tem a sorte também? Sim Versículo 1 Diz assim ó E eu Irmãos Não vos pude Falar como a Espirituais Mas como a Carnais Como a criancinha De Cristo Leite Vos dei Por alimento E não comida Sólida Porque não podeis Suportar Nem ainda Agora Podeis Porque ainda Sois Carnais Pois A mesma entre Vós Inveja Contendas Não sois Porventura Carnais E não Estais Andando Segundo Os Homens Presta atenção aqui Olha ele falando De novo Andar Segundo os Homens E andar De uma maneira Natural Como todo mundo Que diferença Faz Você está no culto Frequentar culto Se disser da igreja Frequentar igreja E você ser natural Como todo mundo é O nome disso é religião E Deus não nos chamou Para ser religiosos Deus não nos chamou Para ser filhos Filhos E um pai espiritual Não tem como Gerar filhos carnais Se o meu pai É espiritual Eu sou Espiritual Por isso ele fala Tem que nascer da água É espírito Para ser filho de Deus Tem que ser espírito Como o teu pai É espírito Se você tem uma natureza Carnal Que domina Esse eu espiritual Sinto muito Você Não é filho Você é alguém Que frequenta Culto Religioso Agora Agora se você Subviste Essa Carnalidade Marqueada De humanidade Porque depois Tem que cantar Eu sou humano Não consigo ser perfeito Irmãos Tem gente que Você não se converter Não Deus sabe Eu sou humano Não consigo Irmão A palavra De Deus Diz Sede Perfeitos Como perfeito Aquele que Me chamou Se você Não consegue Ser perfeito Ou pelo menos Não está se esforçando Para isso Não sei Quem foi Quem te chamou Mas não foi Deus Porque ele Diz Sede Perfeito Como perfeito Aquele que Me chamou Pastor Mas eu pego Presta atenção O pecado Que você Comete Voluntário Te faz Vivo O pecado Que você Comete Por causa Da natureza Adâmica E tem Depois O arrependimento Te torna Escravo Do sangue De Jesus Se você Peca Peca Porque você Tem prazer No pecado Você ainda Não se converteu Isso é um assunto Sério É pesado Mas tem uma realidade O apóstolo Paulo diz assim O que eu não quero Fazer Isso eu faço E o que eu não quero Isso eu aborreço Mas graças a Deus Por Cristo Jesus Que me livrou Do pecado Da morte Ele está dizendo Eu tenho Duas naturezas Outros dias Uma que faz O que eu não quero Que faça Eu tenho Uma carne Que peca Nesse mesmo texto Ele diz assim Porque o pecado Está em mim Não, não, não Em mim não Na minha carne E ele está fazendo Uma distinção De alguém Que todo dia De manhã Acorda falando Vou fazer Vou matar Vou dar volta Dos outros Vou dar calote Vou comprar Que eu vou pagar Vou mentir mesmo Vou trair minha esposa Vou me prostituir Essa pessoa Que tem essa natureza Ela difere de você Que todos os dias Estão lutando contra isso Qual é a diferença? A luta Ou a luta Não faz diferença Irmãos? A Bíblia diz Aquele que disser Que não tem pecado É mentiroso Que nós estamos Em uma luta Contra essa natureza Contra esse pecado E essa é a diferença Amém, irmãos? Então é com você Que luta contra o pecado Que eu estou falando Nessa noite Com essa noite Amém? Amém, querido? É com você Quando ele fala Ser perfeito Como o perfeito Aquilo que vos chamou Ele está considerando Nessa luta Ele não está dizendo Que você tem que sair daqui Voando Flutuando Ele está querendo Que você se torne um Enoque Um Isarias Um Elias Não é isso Não que isso seja ruim Tenta Vai Você consegue Depois de Enoque Nunca mais O Enoque surgiu Mas Tem que ter um Enoque Aqui essa noite Olha Deus Seu bem-vindo Enoque E tem ação Né? Mas o que Deus está falando É que A despeito dessa luta Que eu estou vendo Que você está De vencer esse pecado Você precisa Não se conformar Com a natureza carnal E aqui o apóstolo Paulo Fala para a igreja de Coríntios Eu tenho Algo de Deus Que eu vim Para falar para vocês Com o que serve Seria assim Apóstolo Paulo Irmãos Presta atenção De onde é que eu estou vindo De onde Paulo? Do céu Acabei de chegar de lá Segundo a Coríntios Capítulo 12 Ele diz Conheci um homem Que do corpo Fora do corpo Não sei Deus não sabe Foi arrebatado Ao vencer o céu E viu coisas Que não tem palavras Para dizer Inepadro Eu não vejo como Falar O que eu vi Tem dimensão Do que esse homem Viu E aí ele chega Diante da igreja E fala Irmãos O que ele tem Para falar É espiritual E aí ele entende Que se o que é espiritual Precisa ser servido Pelo Espírito E ele está Em uma igreja Que é carnal Ele pode falar Que é espiritual Sim ou não? Não Ele chega Para ir Ele chega Para pregar E aí Pau Onde você estava No céu Por que bom Vai pregar Hoje Vou Tem algo Para falar Para vocês Tremendo Que eu vi No céu Eu tenho uma revelação Para entregar Para você Que vai mudar A tua história Baseado No que eu vi E aí Puxa Puxa Que benção Ele continua Entrando na igreja Ele entra na igreja Aí ele está falando Paulo Fulano Não Gói de mim Não Por que Fulano Porque eu já entrei Na igreja Três vezes E quando me vejo Olha para o outro lado Paulo Um diáculo tal Não vai na minha cara Por que Fulano Porque quando ele me vê Ele vira para o outro lado Para me dar uma noite Paulo Eu não gosto Quando Pedro Prego Por que Porque João É mais doce É mais carinhoso Eu gosto de João Paulo Não está andando Vendo a igreja Vendo esse monte De carnalidade De coisa Terena Humana Fulano fez Fulano fofocou Fulano falou mal Fulano inventou Fulano está com inveja Fulano tem E não tem Fulano canta E eu canto Fulano prego E eu não prego Fulano faz E eu faço Fulano foi Ordenado E eu não Paulo Eu não posso Dar para vocês O que eu tenho Para dar Por que São carnais Não vão entender Não vão entender Por mais que eu me esforce Está entendendo Por que O que é espiritual Se serve Espiritualmente Para você compreender Totalidade não dá Mas de forma parcial Mas de forma parcial Aquilo que Deus Pretende fazer Ou está fazendo Com a sua vida Você precisa sair daqui Hoje Vivendo uma natureza Espiritual Amém queridos Amém irmãos Amém As minhas bênçãos Eu sou um lugar Espiritual Então se eu sou Carnal Eu não só Não vou entender O que Deus Está fazendo E falando Como eu também Não posso acessar Esse lugar Da minha bênção Porque para acessar Eu não posso ser Carnal Eu preciso ser Espiritual Agora o que me chamou Atenção Igreja de Coríntios Você vai ver Os 27 Evangelhos Entre Espórias Evangelhos Atos E todas as Epístolas de Paulo E mais A A carta De João As igrejas Na revelação Apocalipse Você vai ver E você só vê Em um lugar Sendo mencionado Sobre a questão De falar em línguas Profecia Revelação O dom Da ciência É Do conhecimento Uma carta Específica Para uma igreja Específica Era tanto Poder de Deus Que o pregador Não conseguia pregar Porque Ele tentava pregar Para uma igreja Toda falando em línguas Ele está aqui pregando Não dá nem para ouvir Ele falar Por quê? Está com o irmão ali Ah, ela falou Ah, ela falou Ah, ela falou Aí falou Ah, ela falou Cara, e assim não dá Eu estou tentando pregar Vocês não escutam Ordem Essência Um de cada vez Por quê? A profecia Está sujeita A profeta E tem mais A partir de hoje É doutrina Só pode falar em línguas Se tiver Se tiver Que interprete Para parar Com essa bagunça Uma igreja Desse nível Ele dava aula Sobre dons espirituais Ele cita os nomes Para essa igreja É a única igreja Que ele menciona A os dons Serimento Falar em línguas E agora ele falou Assim Vocês são carnais Irmãos, para mim Me confronto O que ficou claro Para mim? Que dá Para falar em línguas A carnalidade Dá para profetizar A carnalidade Dá para te curar A carnalidade Eu, ministro Carnal Botar a mão na tua cabeça E te curar Eu, carnal Falar em línguas Te entregar a visão Revelação Carnal Eu, esticar a tua perna Botar a tua cúmula Em um lugar Carnal Porque o dom Não revela Que você é Não associe A pessoa ao dom Porque o dom Não é meu Não é teu O dom é do Espírito Santo De Deus E ele manifesta Segundo a necessidade De falar O Espírito Santo Não manifesta a dor Para me fazer pastor O Espírito Santo Manifesta a dor Para te fazer filho Não é por causa de mim É por causa de você Então se você está Na necessidade O dom vai fluir de mim Não significa que Porque, oh Ele tem super poder Estica a coluna Oh, ele tem super poder Ele fala em línguas Oh, ele tem super poder Ele viu um anjo O meu sonho é ver um anjo Nosso sonho Não poderia ser Ser parecido com Jesus Nosso sonho Não poderia ser Todos os dias Acordar Caçando uma maneira De agradar o nosso pai É perto Pai, como eu te agrado Perdoa Pai, como eu te agrado Fala baixo Seja manso Pai, como é que eu te agrado Dá outra face Pai, como é que eu te agrado Amo as lutas Amo as lutas Quantos querem agradar ao pai? Amém Ah, bom Tem sim Com Deus Quantos querem agradar ao pai? Amém Glória a Deus Não existe Não existe uma maneira Carnal De agradar a Deus A única maneira De agradar ao pai Ser espiritual Isso não tem a ver Com os dons Que você carrega Não tem a ver Com os teus sacrifícios Tem a ver Que todo dia Você é Estou disposto A morrer Para essa natureza Humana E está disposto A despertar Dentro de você A natureza De Deus Porque o que deu vida A Adão Não foi o barco O que deu vida A Adão Foi o sopro De Deus Que está aí dentro O que dá vida De Deus Para você Não é essa carne Que você carrega O que dá vida De Deus Para você É você deixar fluir Essa fome Que está aí dentro De agradar Aquele que te chamou Irmãos E tudo isso É decisão Ele fala Eu tenho Para dar para vocês Muita coisa Mas não posso dar Eu tenho que dar lente Tem coisa mais ridícula Do que eu chegar em casa Você pode ir ao trabalho E a gente Por isso Andréia fala assim Amor Tem um migal Está pronto Consegue imaginar isso? Chego eu Cheguei Oh amor Que migal Para você Ridícula O mínimo Não que eu não goste Né amor Está novinha Esse dia Me pedia de dar no mil Eu falei Só um plano Eu não vou falar Que eu diria para não Quando eu comprar prensa Eu vou para mim Eu vou comprar Que quase é essa noiva Não é E aí ele chega Para a igreja E fala assim Eu tenho alimento sólido Para te dar Mas eu não posso Eu tenho que dar lente Por quê? Porque vocês são imaturos Carnalidade Como eu já falei A outra vez É sinal De imaturidade espiritual Você pode ser Muito maduro Intelectualmente Ter vários currículos Vários diplomas Mas espiritualmente É o que interessa Porque o teu currículo Não te leva para o céu O que te leva para o céu É a vida de Deus em você Não é fazer teologia Curso de diálogo Obreiro Pastor Não é nada disso O que te leva para o céu É morrer todo dia E deixar a vida de Jesus Fluir em você Isso é prática Todo dia é exercitado Mas eu não tenho amor para dar Ninguém tem Mas eu não tenho perdão Para dar Ninguém tem Por isso que ele diz Eu perdoo Como sou perdoado Tudo que eu faço Irmãos É o que Jesus diz Eu recebo Eu dou Aqui Eu faço aquilo Que vejo meu pai fazer Jesus Isso é um ensinamento Profundo Irmãos Jesus disse Eu só faço O que vejo meu pai fazer Por que eu perdoo? Porque todos os dias de manhã Irmãos Por que eu amo? Porque todos os dias Eu falo com a fome Do amor de Deus Sobre a minha vida E aí Ele me dá esse amor E o mínimo que eu posso fazer É dar esse amor para você Eu recebo esse perdão É por isso que eu não estou aqui De morto Eu estaria aí também Por que eu tenho vida? Porque a misericórdia de Deus Eu não vou Não é porque eu sou perfeito Eu estou buscando essa perfeição Quando eu alcançar Ele vai me levar Então tudo que eu posso É dar aquilo que eu recebo Em João capítulo 4 Jesus disse assim Se você beber da água Que eu tenho para te dar De dentro de você João, ela vai uma fonte Qual é a água que Jesus te dá Todos os dias? Perdão Misericórdia Compaixão Bondade Periquilidade O que é periquilidade? Me perguntaram uma vez Periquilidade é assim Eu mereço tomar uma surra E me dar amor Primeiro dia Segundo dia Terceiro dia Quarto dia Primeiro ano Segundo ano Terceiro ano Quarto ano Quinto ano Tem gente carregando Mágo aí Há 20 anos E essa benignidade de Deus Está te sustentando O grito O mínimo que você pode fazer É compartilhar isso com alguém Quantos recebem isso de Deus? Só eu? Você está disposto A viver essa vida de Deus? Amém? Isso te pere O carnal Do espiritual Porque a carne Me carrega Orgulho Primeira coisa Top No top 10 Top 10 da carnalidade Orgulho Vou me rebaixar Deixa eu só te lembrar uma coisa Para que você esqueceu Jesus O rei da glória Se rebaixou Ao nível De maldito E foi crucificado Por causa de mim E de você Quem sou eu Para não me rebaixar? Se o meu mestre fez isso Se o rei da glória Se o meu criador Se o que me sustenta Esse é o meu rei Esse é o meu rei Que decidiu morrer Por causa de nós E aí nós estamos aqui Achando Que somos maiores do que ele Porque eu não posso perdoar Não Vou me rebaixar Vou me humilhar Vamos abrir uma Para nossa carnalidade Vamos ser espirituais Irmãos Ah não é fácil Não Ninguém quer dizer Que é fácil E essa é a diferença Dos filhos que agravam E os filhos que não agravam Mas para revelar Nós precisamos Mortificar essa natureza carnal Dá para matar isso de uma vez? Pastor Nunca será? Não dá Infelizmente Vai ter dia Que você vai acordar Com a tua carne gritando E você precisa sufocá-lo Isso é uma renúncia diária Todo dia Renovar o seu sacrifício Não dá Todo dia Renovar o seu sacrifício Não dá Para terminar Prometa Hebreus capítulo 5 Versículo 11 Para terminar Você não foi chamado Para ser natural Para ser natural Você continuava no mundo Amém? Amém irmão? Amém Você foi chamado Para ser espiritual Hebreus capítulo 5 Versículo 11 Quem achou de Garei? Amém Difícil é hebreu Diz assim Sobre isso Deus muito o que dizer Mas de difícil interpretação Porquanto vos tornastes Tardinhos em ouvir Porque devemos Já ser mestre Em razão do tempo Ainda necessitais De que Se vos tornem Ensinar os princípios Elementares Oráculos de Deus E vos abespeitais Que precisais de leite E não de Alimento sólido Ora Qualquer que se alimenta De leite É inexperiente Na palavra Na justiça Pois é criança Mas o alimento sólido É para os adultos Os quais tem Na prática As faculdades Exercitadas Para discernir Tanto o bem Como o Mal Presta atenção aqui Ele está mais uma vez Falando de alimento sólido E leite O que é leite? Vamos lá O que é leite? Se você continuar olhando O capítulo 6 Ele dá uma lista Desse leite Mas vamos lá O que é leite? Leite é Pregar fé Quer ver coisa que Perdoa você Perdoe Eu posso Está errado Mas uma coisa Que me confronta É ter que subir Aqui no altar E te convencer A crer Porque a Bíblia diz Que sem fé É impossível Agradar a Deus A Bíblia diz Perdoa 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 Ame o inimigo Isso é princípio Que ele chama de oráculo Princípio elementar Isso é coisa Por exemplo Você imagina Eu tenho que pegar Na rua do Diego Agora com 21 anos E ensinar ele a andar Ou ensinar para ele Desse tamanho Que não pode andar Pelas na rua Mas eu tenho que ensinar Para o Enzo Sim ou não? Filho Você não pode andar Pelas na rua Você imagina Daqui a 21 anos Eu estar preso Filho Não ando Pelado na rua Faz sentido O que ele estava Querendo dizer É exatamente isso Existem coisas Que como líder Espiritual Eu tenho a necessidade De parar de pregar Porque se eu estou Pregando Princípios elementares Ainda uma maturidade Para dar A revelação mesmo A profundidade Aí ficamos De culto em culto Aprendendo a mesma coisa De culto em culto No mesmo ensinamento Tem que estar na igreja Tem que estar no culto Tem que dizimar Tem que estar na ceia Tem que perdoar Tem que confrontar Tem que falar a verdade Tem que trazer para a luz Irmãos Vamos dar de livre Amém? Amém, queridos? Amém Ele fala Eu tenho alimento sólido Mas não posso Porque são crianças São crianças por quê? Porque não pratica Tem os sentidos Exercitados Ou seja A única maneira Fechar para provar Que eu vou terminar Ou seja A única maneira De você Receber de Deus O que ele tem Para te dar espiritualmente É exercitando Uma vida no Espírito É exercício Diga exercício Exercício Glória a Deus É você pegar O que aprendeu Das Escrituras É praticar Ele fala Você já sendo Pelo tempo Você tem que ser mestre E ainda tem que Pregar perdão Ainda tem que ensinar O básico Disciplina Respeita a hierarquia Obediência Submissão Não mentira Não enganar Não usurpar Não dar volta Nos outros Não ser malandro Esse lugar Não é lugar para malandro Malandro É outra religião Aqui é o Espírito Santo O que Deus me manda Aqui é verdade Justiça Juízo de Deus Amém todos? Amém E ele fala Você tem que exercitar Então qual é o meu Clamor Para você nessa noite? Você vai sair Daqui nessa noite Disposto a exercitar Amém? Quantos estão dispostos? Amém Quantos vão se comprometer A exercitar? Amém Amém? Então beleza Amanhã De manhã Virá a prova Eu sinto muito Mas Deus não dá A aula Sem dar prova Ou teste Pelo menos Para ver se você aprendeu Então pode ser Que amanhã Alguém te magoe Profundamente Eu quero ver Se você aprendeu A perdoar Pode ser Que amanhã Saia aquela bolada Que você tem que Receber na justiça Amém Eu quero ver Se você é fiel Vai dizimar Porque dizimar Quando recebe Cem reais Dizimar Quando recebe Cinco milhões É outra conta Eu quero ver Se alguém te humilhar Se você vai revidar Eu quero ver O que você vai dizer Quando o motorista Passar direto A hora que você Fizer sinal Filho da Dalila Amém irmãos? Quem está disposto A exercitar Quem quer ser filho Quem quer ter discernimento Então vamos ficar de pé Amém 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 Amém